São José, São José, chama por ele. São José, eu queria ser como tu, homem casto, homem de fé, que agradou a Deus. Nosso querido São José, valem-nos nesse momento, valem-nos nesse sexto dia da nossa novena poderosa, milagrosa. Diante de Deus, de um Deus que está conosco, de um Deus que conhece nossas feridas, conhece nossas dores, de um Deus que não se esquece dos seus filhos, das suas filhas, de um Deus que não te esqueceu, um Deus que sabe, sabe amar, é um Deus providente, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que derrama seu Espírito e que nos dá unção, nos dá poder, um Deus que está aqui presente, que nos abençoa nesse momento, faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que os anjos digam, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, mãezinha, que recorremos a vós. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós. São José, valem-nos pelas nossas causas urgentes e impossíveis. Amém. Deixa eu pegar minha água. Deixa eu pegar aqui. Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia para todos. A paz de Jesus, o amor de Maria, a presença de São José. Castíssimo, eu queria se lembrar para vocês que no primeiro dia da novena, eu pedi para vocês pedirem para São José essa adoção espiritual. Para que ele adote vocês como filhos espirituais. Se vocês ainda não sentiram, não se sentem pertencentes à família de São José ou à Sagrada Família, peçam de novo. Peçam hoje a adoção espiritual. Deixa eu fazer um parênteses. Antes de colocar aqui a formação de hoje, a gente, nós, às vezes, não temos o conceito da oração, né? Nós achamos que oração, muitas vezes, é você estar diante de Deus e falar o que você pensa, apenas a... ou fazer orações formais, orações rituais, sei lá. Primeiro, a oração, a palavra oração, já pressupõe o coração. Oração é um impulso da tua alma. É mais do que palavras. É quando a tua vida, o teu ser, entende o valor da sua finitude, ou seja, a realidade da sua finitude, e ela entende a realidade do infinito, da sua eternidade. Começa a ter consciência da eternidade. Então, essa ideia de infinito é como se fosse como o Zé Tolentino Mendonça fala, né? É sobre a dança de Deus. Deus vem dançar conosco. Deixa eu só cancelar o negócio aqui no meu celular, senão não vai parar de tocar aqui o celular. Então, vamos lá. Então, Deus... Pera aí. Ele dança conosco. O que que significa dança conosco? Deus, ele não está paradinho, quietinho, vendo a gente sofrer, vendo você sofrer, vendo você se degladiar, ou enfrentar os demônios, ou os probleminhas, os problemões da tua vida. Mas Deus é um Deus que se faz presente na dança da vida, vamos falar assim, e Deus vem conduzir, se você deixar, Deus vai conduzir a dança, Deus vai conduzir os teus passos, Deus vai conduzir a tua vida. Feliz é o homem ou a mulher que se deixa conduzir pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, só que essa dança, ela é uma dança profunda, por quê? É a dança da tua verdadeira imagem, preste atenção que isso é por interior, a tua verdadeira imagem, ela precisa dançar, estar unida a Deus, para que ela não se deforme, para que ela não perca a sua essência, ou seja, você não vai perder de vista quem você é, que você é do céu, que não adianta se apegar às coisas pequenas da terra, porque você tem uma missão, tem um propósito dado por Deus, nós todos vamos voltar para Deus. Então, gente, eu acho lindo isso, por quê? Porque aí é o momento que as máscaras caem, na verdadeira oração, que é essa oração mística que eu te falo, falo para vocês, que é a oração do coração, é a oração dos humildes, é a oração de Santa Teresinha, é a oração dos Padre Pio, oração de São José, oração de Nossa Senhora, é a oração daqueles que têm o coração rendido, eles são sábios, as pessoas que são sábias já entenderam o jogo da vida, a dança da vida, vamos chamar assim, entenderam que isso aqui é passageiro, entenderam que isso aqui é momentâneo, entenderam a afinitude, a sua própria afinitude, entenderam que Deus está chamando o tempo todo por nós, ou seja, como diz a palavra, a nossa alma anseia a adoção de Deus, a adoção do próprio Espírito, ou seja, dentro do teu ser, preste atenção que isso é fonte de cura para você, para você entender, a consciência do valor do sagrado, ou seja, da vida, sem mentira, sem enrolação, sem guruzada, sem politicamente correto, sem essas baboseiras todas, o que acontece? A grande realidade, a grande verdade da vida, Jesus vai expressar isso em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas como a gente poderia entender de uma maneira um pouquinho mais ampla isso daí, ou mais trazendo para a nossa vida, a palavra de Jesus tem que vir, e ela tem que ser ruminada, desculpa o termo, tem que ser saboreada, adorada, então o que acontece? Quando Jesus fala dessa verdade, não é qualquer verdade, existem, o mundo homem inventa verdades, isso não é a verdade, então, quando a gente reconhece a verdade, o que acontece dentro de nós? Existe um cair de máscaras, um desmascarar-se, onde você não fica, se eu pudesse dar agora um roteiro para a nossa meditação de hoje, seria essa, como fugir das falsas expectativas, como fugir das doenças, dos ataques dos demônios, como fugir das tentações, como a gente reza no Pai Nosso, de uma maneira verdadeira, clara, de uma maneira, eu diria espiritual, porque a maneira verdadeira é espiritual, não é humana, eu não vou fugir dos demônios correndo uma maratona, eu não vou fugir dos demônios fingindo ser outra pessoa, eu não vou fugir dos demônios inventando uma realidade imatura das minhas paixões, eu não vou, ou seja, mascarar uma situação, a verdadeira realidade, quando Jesus fala que eu sou a verdade, ele está jogando para nós para assumirmos uma responsabilidade, preste atenção que isso é muito importante, você tem que mudar a tua visão, a tua visão tem que ser espiritual, e não apenas carnal, lógico, humana, então, essa responsabilidade, olha como é lindo, essa responsabilidade, ela é amor, no fundo, no fundo, a base disso é o verdadeiro amor, porque a característica do amor verdadeiro é responsável, o amor é responsável pelo outro, pela sua própria conversão, é responsável pelo perdão, pela lutar para perdoar, é responsável para lutar, para conseguir observar a vontade de Deus e obedecê-la, ou seja, essa responsabilidade te afasta da mentira dessa vida, te afasta da mentira que te contaram, ou que, da enganação do encardido, que ele tenta o tempo todo te tornar uma pessoa que você não é, ou fingir ser uma pessoa que você não é, um dos grandes bloqueios, gente, isso é uma dica de ouro para vocês, e para mim também, porque na mística a gente aprende muito isso, São João da Cruz, digamos, o ápice dessa meditação aqui da mística, estamos caminhando agora nesses últimos dias, da novena de São José, nós vamos aprofundando a nossa oração, nossa visão, para um caminhar de unção, gente, sintam a unção do Espírito Santo, se deixem conduzir pelo Espírito Santo, não pelas bobagens da tua própria carne, se deixem conduzir pelo Espírito Santo, meu recado, minha dica é essa, cairão tuas máscaras, as mentiras cairão, e a verdade vai aparecer, qual é a verdade, gente, como a gente começa a descobrir a verdade? Primeiro, eu anotei aqui, tem vários passos que a gente poderia fazer, e seguir, para que a gente possa, crescer na espiritualidade, na cura, cura dos teus filhos, cura da tua família, primeiro você precisa entender o que é essa espiritualidade, não basta, eu conversava ontem no almoço com uma amiga, que não basta ela ler toda a palavra de Deus, não basta só mergulhar no conhecimento intelectual de Deus, no estudo, se eu ficar um mero estudioso das doutrinas da palavra, e eu não tiver a experiência, a experiência de Deus na minha vida, a experiência da oração, a experiência dos silêncios, a experiência da dor e do sofrimento que eu pego desse mundo, eu trago para a minha oração, então, a primeira dica que eu dou para vocês, o roteiro, é não fuja de você mesmo, não fuja da tua dor, Deus está querendo que você tenha um encontro com você, as pessoas, gente, em Marcos capítulo 1, no evangelho de São Marcos capítulo 1, se não me engano, no versículo 40, por aí, no final do versículo 1, do capítulo 1, Jesus vai se encontrar com o leproso, e o leproso vai falar assim, Senhor, olha as palavras dele, se queres, podes curar-me, gente, claro que Jesus fala, claro que eu quero ser curado, mas, olha a palavra dele, se queres, podes curar-me, que palavra de fé, que poder tem essa palavra, esse homem viveu isolado, porque o leproso quer viver isolado, do mundo, esse homem, é igual como, é igual a nós, que vivemos fugindo da verdade, da nossa vida, eu vejo mães, pais, esposas, maridos, esposas, que fogem da sua realidade, que são imaturos, porque eles não conseguem aguentar a sua própria dor, eles foram tão feridos, tão deformados na sua auto-imagem, já se fracassaram no amor, já se fracassaram no relacionamento, já se fracassaram nas perdas, olha, se a tua vida é marcada de perdas, de feridas, de coisas que você carrega, e você ainda se sente inseguro, insegura no trato do relacionamento com as pessoas, você acha que todo mundo é traíra, que todo mundo, ou se não, as pessoas são fúteis, vazias, e você que se isola, gente, olha as tendências de se isolar, os leprosos tinham que se isolar, a característica da pessoa que foge de si mesmo, é uma pessoa que tem medo da opinião dos outros, que tem medo de se relacionar com alguém, medo de encontrar uma diversidade, imagina que alguém vai te confrontar, alguém vai te humilhar, alguém vai te criticar, então as pessoas, elas fogem, você já ouviu a palavra que quando a pessoa fica dura, fica pobre, ela vira leproso, isso não é uma frase qualquer, as pessoas quando elas ficam, digamos que você é uma pessoa rica, tem dinheiro, você está cheio de amigos, digamos, mas fica pobre, fica endividado, você vira leproso, se diz a frase, por que leproso? Porque as pessoas não se aproximam de você, porque você também se isola das pessoas, porque você está machucado, porque você está ferido, ou ferida, então a tendência do grande bloqueio da cura interior que nós encontramos e da superficialidade das orações atuais do teu coração, da tua família, qual o problema da superficialidade? É porque a gente não tem a coragem ou a visão de mergulhar na nossa própria história, de mergulhar na nossa própria vida, porque é doloroso, gente, porque dói você pensar na morte de alguém, porque dói você pensar nas tuas feridas de solidão, de que ninguém te amou, de que ninguém te abraçou, nas rejeições, os pilares da dor que eu falo para vocês, ninguém quer encarar os pilares da sua dor, rejeição, abusos, violências, injustiças, tristezas, abandonos, críticas, bullying, alguém gosta de lembrar disso? Ninguém gosta, gente, só que então, gente, preste atenção, é passo a passo, é devagar, as pessoas, elas tomam, as vezes que eu falo, como se fosse uma coisa inalcançável, não é, é passo a passo, eu vivi isso, eu já passei por tudo que eu estou te falando aqui, eu sou uma pessoa leprosa, eu sou uma pessoa que já passou com câncer, estou até com câncer de novo, eu sou uma pessoa que já perdi tudo, eu já virei leproso, perdi amigos, perdi família, perdi tudo, tudo que você possa imaginar, eu já perdi na minha vida, mas depois Deus me restaurou, antes de virar missionário, Deus me restaurou, e depois Deus me pediu tudo de volta, impressionante, a gente vai vivendo a merced daquilo que Deus quer nos ensinar, mas o que eu estou falando para vocês, gente, preste atenção, olha como é que nós precisamos entender o caminho de Deus, a minha vida foi passo a passo, eu fui vivendo passo a passo, dor por dor, eu tive que ter a coragem de olhar toda a minha história, toda a minha vida, e repeti-la, eu fazendo os quadrantes da minha vida, a árvore da maldição, a árvore dos pecados, a árvore da bênção, ou seja, das virtudes familiares, também tem as virtudes, eu comecei a olhar a minha vida e entender o passo a passo, eu fui fazendo isso em mim, e ao mesmo tempo rezando pela cura interior das pessoas, então, como é que Deus foi misericordioso, amoroso, que foi me mostrando o caminho, foi me mostrando a verdade, foi me mostrando a vida, e o primeiro passo que eu vou resumir para não ficar muito longo, tem muitos passos para passar para vocês, é não fuja de você mesmo, não fuja da tua dor, não fuja, até o Jung falava sobre a dor que cura, gente, olha só como é lindo, os próprios grandes filósofos, pensadores, terapeutas, eles vão descobrindo a verdade que se esconde atrás da espiritualidade, então, eles buscam o que? Eles buscam as duas existências, gente, eu tenho que voltar atrás de tantas pregações, de tantas palavras, é que vocês têm que entender que nós só temos duas realidades em nós, a realidade passional, animal, vou falar assim, das emoções, sentimentos, desejos, as paixões, peraí que vou passar um caminhão aqui muito pesado, ai meu Deus, uma barulheira, enfim, eu tenho duas naturezas, a carnal, digamos assim, e a espiritual, e muitos descobriram que não dá para dissociar, separar, barulheira, peraí, enfim, passou, aí, não dá para dissociar, separar, o espiritual do carnal, eu tenho que entender que quem faz essa liga, quem cura essa realidade uma com a outra, que não se necessariamente são contrárias, porque se o Espírito Santo, ele está curando, se ele está agindo, até a minha carne, o meu ser, se volta para Deus, ou seja, eu começo a purificar, eu começo a curar, eu começo a trabalhar, a disciplinar a minha carne, para que ela obedeça a Deus, para que ela possa crescer, então, o meu ser inteiro tem que estar voltado para Deus, essa é uma grande inteligência, é uma grande sabedoria dos santos, mas vamos lá, então, primeira coisa, não fuja, a fuga vai te levar para o quê? Para o medo, a fuga vai te levar para a tristeza, a fuga e o isolamento vão te levar para você se deformar também, porque você, a pessoa ferida, a gente reza por muitas pessoas em depressão, a pessoa em depressão, ela tende a fugir, ela tende a fugir das pessoas, a se isolar no quarto, então, é uma pessoa que se sente leprosa, ela tem medo e ela aumenta o poder da opinião dos outros, aumenta o poder dos ataques do inimigo, ou seja, quando você se isola, você se fragiliza, quando você foge da dor, você se fragiliza, por isso que tantos os terapeutas, os filósofos dizem que a dor cura, por quê? Porque a dor vai te levando à cura, ou seja, vai te fortalecendo, nós, na espiritualidade, sabemos o que acontece, é que a ciência tenta explicar de um jeito, mas a espiritualidade explica tudo, tudo, como São João Paulo II falou, o amor que é Deus me explicou tudo, e é uma grande verdade, por quê? Porque quando eu deixo o Espírito Santo agir nesse pseudo eu que está ferido, que está cansado, que está sobrecarregado e que está batalhando, aí acontece um milagre, a verdadeira imagem e semelhança de Deus começa a aparecer, e essa força sobrenatural que é o poder do Espírito Santo, eu falei de vocês se abrindo para os dons, esse poder tem que vir para fora, ele vai se manifestar no relacionamento com teu filho, com tua filha, com teu marido, ou teus ex, ou tua família, tudo, ele começa a, você vira outra pessoa, completamente diferente daquela pessoa escondida, ferida, traída, enganada, isolada, com medo de tudo e de todos, você começa a ser uma nova pessoa, verdadeiramente, sem precisar de coaching, sem precisar de um monte de remédios, etc, você, com o Espírito Santo, resolvem tudo, só que isso, é mais para frente, vou ensinar para vocês um roteirinho, que é um caminhar, entenderam esse primeiro passo? O primeiro passo, é não, é não, parar de fugir, existem também, dentro desse passo, muitas coisas que você tem que aprender, tá, o que que você deve fugir, do pecado, das paixões, e qual você deve enfrentar, os teus pensamentos, você tem que ponderá-los, pensá-los, a diversidade deles, o peso que eles trazem para você, porque os pensamentos ruins, as palavras que as pessoas nos falam, o que a gente enxerga, geram imagens interiores, isso eu explico no Sete Passos da Cura, geram imagens interiores dentro de você, e que vão pesar, e que vão te afundar, e que vão te, te destruir, na realidade, daqui a pouco você está destruído de novo, por quê? Porque você tem que tomar cuidado com aquilo que está, gente, eu lembro dessa frase, a Teresa Arruda sempre falou essa frase, Teresa Arruda é uma mulher que tem muitos dons, foi a que me ensinou tudo da cura interior, a Teresa Arruda, ela falava uma frase, você não pode impedir que os pássaros voem sobre tua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos na tua cabeça, então o que que é isso? Ou seja, eu posso, eu não posso impedir que os maus pensamentos cheguem até mim, porque esses pensamentos, eles querem gerar imagens negativas, falando assim na linguagem do mundo, imagens pesadas, imagens contaminadas, imagens de pecado, na minha alma, Satanás quer te destruir, quer que você vá para o pecado, então, ele, você não pode impedir que os pássaros dos maus pensamentos, das paixões, sobrevoem tua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos no teu coração, ou seja, você vai aprender a lutar, a combater esses maus pensamentos, esse primeiro passo é justamente isso, eu começo a aprender a me conhecer, para combater justamente esses pássaros dos maus pensamentos, ou dos logsmóis, que eu chamo, logsmóis, são pensamentos mortais, pensamentos de pecado, das paixões, que vão querer me levar para o pecado também, então, eu começo a lutar contra eles, para que eles não façam ninhos, ou seja, ninhos são o que? Imagens negativas, imagens de dor, de pecado, que vão começar a habitar no meu coração, vão querer se assentar no meu coração, vocês estão entendendo ou não? Então, vamos lá, qual é o segundo passo? Você tem que pegar um caderno, aqui eu vou ensinar para vocês, isso já é uma evolução dos quadrantes, é que eu não tenho muito tempo para falar aqui na novena, a novena em São José tem uma unção, você vai entender isso, você vai entender aonde eu quero chegar, você tem que pegar um caderno e fazer uma lista daquilo que está bloqueado, ou bloqueando a graça de Deus na tua vida, se você está desempregado, desempregada, se você está doente, alguma coisa está bloqueando a veia da graça de Deus, o canal da graça de Deus, digamos, Deus não é um monstro, diz o padre Robert de Grande, Deus quer curar a todos, mas nem todos, ele fala, são curados, peraí, peraí Arthur, peraí, peraí, vamos parar um pouquinho, peraí, olha só, Deus quer curar a todos, mas nem todos são curados, então temos um problema, por quê? Se eu falei para vocês que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos na tua cabeça, significam o quê? Que você não pode impedir que teu corpo seja tentado, a tentação você não pode impedir, mas você pode impedir que isso vire um pecado que vai bloquear a tua vida para a graça de Deus, eu conheço muitas pessoas que a vida financeira dessas pessoas, olha, eu rezei semana passada por mais de 100 pessoas que estão com a vida completamente bloqueada espiritualmente na área financeira, então você fala assim, mas gente, Deus não quer que a gente tenha dinheiro para comprar comida para os nossos filhos, para a nossa família, um bom colégio, Deus gostaria que todo mundo vivesse bem, gostaria, mas nem todo mundo vive bem, Deus gostaria que ninguém passasse fome, claro que sim, Deus é amor, mas tem muita gente passando fome no mundo inteiro, Deus gostaria que alguém fosse assassinado? Não, mas muitas pessoas são assassinadas, então, qual é o problema então? Será que o problema está em Deus ou o problema está no bloqueio que a humanidade está criando para a graça de Deus não tocá-la? Porque se a graça de Deus tocar essas pessoas, elas se convertem, elas mudam de vida e elas passam a serem pessoas tementes a Deus, amando a Deus, pessoas boas, pessoas agindo pelo bem, então, o problema, gente, não é que o ser humano é bonzinho, mauzinho, é que o ser humano se afastou da graça, bloqueou a graça de Deus, bloqueou esse canal que liga a graça de Deus, qual é a consequência disso que eu estou falando para vocês? É uma vida destruída, financeiramente, amorosa, pessoal, olha, eu rezo, vou contar um testemunho para vocês, quando eu comecei ao Vindivede, uma pessoa rica de São Paulo me procurou, era um rapaz que tinha ganhado muito dinheiro, um novo rico, ganhou muito dinheiro, aí ele me contava o caso, que lá no Nordeste, família dele no Nordeste, ele me contava o caso, aí falou assim, Arthur, posso rezar com você? Eu lembro que estava começando ao Vindivede, eu tinha poucos seguidores, e eu falei assim, vem aqui, eu morava na Gávea, não tinha dinheiro para nada, nem para viajar, eu tinha largado tudo, aí eu falei assim, onde a gente vai se encontrar? ele falou assim, aí eu falei, olha, eu amo comer pastel com caldo de cana, então eu marcava com ele, lá na feira, tinha uma feira lá na Gávea, tem, e a gente ia comer pastel com caldo de cana, e ele sentado comigo, falava assim, olha, eu quando era pobre, eu sabia o que eu comia, hoje em dia que eu sou rico, eu vou, como essas canapés, essas coisas, eu nem sei o que eu estou comendo, como é bom, ele falou assim, comer uma coisa, que eu sei que eu gosto, e ele comendo pastel feliz da vida, pastelzinho, não sei o que, a gente estava comendo pastel com caldo de cana, enfim, aí ele me contou que ele saiu, lá do Nordeste, pobre, e ele ganhou dinheiro, sempre sonhou em morar em São Paulo, apartamentaço, ter carro, Ferrari, comprou Ferrari, comprou várias, inclusive, tinha duas, acho, e ele falou que ele estava um dia na varanda do apartamento dele, grande, sozinho, e ele foi, sentiu uma solidão, solidão tremenda, e a mãe muito católica, não sei o que, a mãe dela, a dele acho que passou minha novena para ele, sei lá, uma coisa assim, e ele passou a ouvir, estava nem querendo ouvir, mas ouviu, e aquilo tocou ele, queria conversar comigo, eu sempre coloquei meu celular lá no YouTube, e ele me contou que ele olhava o carro lá na garagem, olhava já onde ele tinha chegado, e tudo perdeu a graça para ele, estava começando uma depressão na vida dele, e aí entrou o que? O grande dilema de todos nós, é o vazio desse mundo, o vazio das coisas, o vazio da tua vida, o vazio do churrasquinho, da cervejinha, do sexo, o vazio das ambições, dos descontroles, o vazio de tudo que você busca, e esse homem tinha encontrado uma depressão na vida dele, por quê? Porque ele não tinha a essência, o essencial, o essencial vem da essência, qual é a essência do ser humano? É ser de Deus, é pertencer a Deus, só que a gente não enxerga isso, e não é qualquer Deus, e não é invenção da tua cabeça, tem muita gente que corre para, ah, vou virar evangélico, vou virar não sei o que, vou virar, gente, cuidado com isso, não é qualquer Deus, não é qualquer doutrina, você tem que ser de Deus, você tem que, vamos mudar, você tem que ser santo, buscar a santidade de vida, e a santidade de vida, não tolera um monte de coisa, eu comecei a ensiná-lo, a pobreza da vida espiritual, a pobreza, e isso chocava, porque ele tinha medo, traumas da pobreza, e não era pobreza de dinheiro, ele estava apegado demais ao dinheiro, ele tinha medo de perder esse dinheiro, que ele tinha tanto conquistado, e a primeira coisa que ele começou a descobrir, isso que que foi, a desprender-se das suas, dos seus pássaros que voam na sua cabeça, e que já tinham feito ninhos na sua cabeça, ninhos do medo, ninhos da insegurança, ninhos dos traumas da infância, ali foi, olha, foram dois anos de cura interior, acompanhamento, foi um monte de coisa, enfim, foi, mas foi uma benção, por quê? Porque se converteu, porque mudou de vida, porque o homem inteiro, hoje em dia tem família, então o que acontece? Você conhece, é uma coisa muito linda, vocês conhecem Santo Agostinho, não conhece? Santo Agostinho, ele vai viver lá no Egito, o Hipona, volta de 400 depois de Cristo, Santo Agostinho, ele vai encontrar Deus tardiamente na vida dele, já no apogeu da vida dele adulta, porque naquela época, a expectativa de vida era menor que hoje, não era como hoje, digamos, as pessoas viviam 50 anos naquela época, sei lá, 60 anos, 70 no máximo, assim, era uma coisa muito difícil, Santo Agostinho, com 30 e poucos anos, se converte, 38, sei lá, e Santo Agostinho, já no apogeu da vida dele, porque já é uma fase mais, já realmente decadente naquela época, ou seja, a expectativa de vida era curta, e ele fala, tarde, te amei, por que ele fala que ele estava fora, e Deus estava, tudo que ele procurava na vida estava dentro dele, é justamente o que eu estou falando para vocês, os bloqueios que nós trazemos, podem ser heranças paternas, maternas de falta de fé, a criação que você teve, você tem que olhar isso, a tua incredulidade, de onde vem a tua falta de fé, a tua falta de vontade de rezar, de querer crescer, de querer experimentar esse Deus verdadeiro, de onde que vem, ou seja, você começa a descobrir aquilo que ele fala, Santo Agostinho, que ele está sempre buscando nas coisas exteriores a Deus, essa tal felicidade, a gente busca, é só você perceber, você não precisa ir longe não, é só você perceber na tua oração, o que que você pede, eu leio os comentários de vocês aqui, a maioria das pessoas aqui pede, marido, mulher, dinheiro, pagar dívidas, problemas de saúde, todo mundo quer as suas coisinhas, vocês não estão enxergando, parecem coisas gigantes, ai eu estou, Arthur, eu não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro para pagar meu aluguel, não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas, não tenho dinheiro para namorar, não tenho dinheiro para, então, aquele probleminha se torna um problemão, com certeza, Deus não está negando isso, eu também não estou negando isso, problemas de dinheiro financeiro, é um problemão hoje em dia, não é um probleminha, porque sem dinheiro, gente, você não come, sem dinheiro você não reza, sem dinheiro você não dorme, sem dinheiro você não trabalha direito, sem dinheiro, gente, você não faz nada direito, por quê? Porque nós somos humanos, e nós precisamos comer, e temos medo, medo do amanhã, nunca estamos vivendo no hoje, sempre estamos pensando, gente, eu consegui vencer, consegui comprar essa comida hoje, mas e amanhã, o que eu faço amanhã? Gente, eu consegui pagar a conta de luz hoje, e amanhã? O que eu faço amanhã? Gente, você já pararam para pensar como é duro quem não tem dinheiro? Porque eu já passei por isso, eu sei o que eu estou falando para vocês, é duro você pensar, gente, e amanhã? Como é que eu vou fazer? Gente, a falta de dinheiro, bloqueia a graça de Deus, por quê? Porque você, a tua atenção, fica toda voltada, toda, toda, você não quer nem abraçar teu marido ou tua mulher, você não quer nem namorar, porque você perde vontade de tudo, então você vai focar totalmente as suas forças no dinheiro, na falta dele, na dificuldade, você não consegue ter paz, você não consegue ter o silêncio interior para ouvir a Deus, então se torna um ciclo vicioso, por isso que a ansiedade, a depressão, a tristeza, as angústias, as estresses, vão se retroalimentando, Deus quer cortar esse padrão na tua vida, por quê? Uma das coisas é essa, a gente se ocupa muito disso com a falta de dinheiro, mas e quem tem dinheiro? Se ocupa com outras coisas, com viagens, com compromissos, com escola dos filhos, com festinha, é festa para todo lado, é compromisso para todo lado, então, gente, nós temos sempre, o ser humano é tão complexo, que ele procura coisas para ocupar o vazio dentro dele, e muitas vezes você quer silenciar, você quer rezar em paz, você quer fazer as tuas coisas direitas, mas você não consegue, três coisas eu vejo básicas aqui, nesse passo dos bloqueios, primeiro, as pessoas não fazem o autoconhecimento, elas não se conhecem, segundo, elas não têm acesso à mística, se fala muito em doutrina hoje em dia, na igreja católica, se fala muito em catecismo, na palavra de Deus, em formação intelectual, formação espiritual, intelectual, mas se fala muito pouco, em espiritualidade mística, ou seja, as pessoas não são ensinadas, a rezar com o coração, as pessoas não são ensinadas, a experimentarem, o Deus que dança, o Deus que é com elas, o Deus que está em cada momento, o Deus que te mostra, o processo da cura interior, o Deus que te mostra a libertação, o Deus que te mostra, a tua história de uma maneira nova, o Deus que vai descobrir o teu eu interior, a tua alta imagem verdadeira, esse Deus que dança conosco, a dança da vida, e que te conduz nessa dança, ele não é apresentado para vocês, raros são os diretores espirituais que têm essa visão mística, essa visão sobrenatural, esse caminho extraordinário, que te conduzem por um caminho verdadeiro, então as pessoas, elas ficam, sabe o quê? Sem saber o que fazer, gente, eu nem digo que é culpa de vocês, porque eu sei que vocês não tiveram esse conhecimento, muitas pessoas não tiveram esse conhecimento, e elas acabam não se abrindo para o fundamental para mim, que é o Espírito Santo, você acaba não exercitando os dons, os carismas, os teus talentos, que está escrito na Bíblia, que Deus vai te cobrar lá no céu, Deus vai falar assim, minha filha, eu te dei talentos, o que você fez com eles? Aí você, pronto, enfim, ah, então, eu enterrei, eu escondi, ah, senhora, eu não sabia de nada disso, então, gente, é igual o livro da vida que eu brinco no retiro, né, você vai abrir o livro da tua vida, e Deus vai te perguntar, ô, criatura, o que você fez da tua vida, e você, shopping, cabeleireiro, manicure, viagem para Maldivas, sei lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, gente, ah, tá, me fala aí dos teus talentos um pouquinho, a tua vida tem um objetivo, você ajudou alguém, você, eu te dei os dons, te dei o Espírito Santo, o que você fez com aquilo que eu te dei? Ah, sim, eu estava tão ocupada com festa, com não sei o quê, não tive tempo, então, o que acontece? É uma pergunta que está na Bíblia, não sei se isso está na tua Bíblia, a minha está escrito isso, e isso me choca até hoje, o que que vocês estão fazendo com a vida de vocês, com os talentos, com o dinheiro, com a palavra, a sabedoria e inteligência que vocês receberam de Deus, Deus vai te cobrar isso daí, e o terceiro bloqueio que eu acho que é terrível, são as paixões, nós estamos completamente rendidos às paixões, é uma grande tristeza que eu tenho no coração, porque todas as pessoas, sem exceção, todas, desde padres, olha só, padres, freiras, todo mundo que eu rezo, estão reféns das suas paixões, não tem uma pessoa, que me fale assim, bom, estão combatendo, mas Satanás, ele descobriu uma forma, tremenda de entrar na vida das pessoas, se chamada celular, o celular trouxe a porta, abriu a porta do pecado, para todas as áreas, Santa Gema Galgani, ela não queria nem sair na rua, para não contaminar os seus olhos, para não bloquear a graça de Deus na vida dela, porque ela queria crescer na espiritualidade, então, ela não se expunha, ela não queria pecar, julgar, desejar, pelo olhar, nós pecamos pelo olhar, nós pecamos com o ouvido, nós pecamos com a boca, nós pecamos com o pensar, nós pecamos a nossa imaginação, nós pecamos o tempo todo, as paixões estão dominando, gente, desde a roupa que você usa, até a comida que você come, tudo, olha, eu vejo que as pessoas, elas jogam suas paixões em tudo, na roupa, na comida, nos relacionamentos, tudo é um descontrole, gente, tem que ser do meu jeito, ai dele, se não fizer isso, a mulher falando, ai do fulano, as coisas na tua cara, tem que ser do teu jeito, se não, se alguém tocar nas tuas coisas, olha só, então, nós temos um descontrole, qual um dos maiores descontroles que existem, é a possessão, então, vocês querem possuir o que, controlar, possessão é controle, controlar a vida, os empregados, a família, o filho, a filha, a nora, o sogro, a sogra, você quer controlar todo mundo, a professora da escola, a diretora, você quer que todo mundo faça do teu jeito, se você tiver autoempresa, tem pessoas que elas não conseguem ter sociedade, por quê? Porque na empresa, tem dois orgulhosos, dois soberbos, que não se bicam mesmo, cada um vai querer implantar, o seu controle, então, por isso, nunca vai dar certo, então, dois orgulhosos, dois soberbos, não dão certo, porque cada um vai querer botar do seu jeito, e ai, se não for do seu jeito, então, tomem cuidado, porque esses três bloqueios, são terríveis, e é o que está bloqueando a tua vida, de receber a graça de Deus, Deus não age no coração soberbo, Deus não age no coração que recusa a ele, porque está adorando, as paixões do celular, do Instagram, do TikTok, de não sei o que, você está lá na pornografia, no não sei o que, no não sei o que, está lá, então, o teu Deus, por isso que eu falo para vocês, que a verdade, ela dói, mas não machuca, preste atenção, o teu Deus, não é o Deus que você está rezando aqui hoje, comigo, no São José, não, o teu Deus, é a tua paixão, é o teu ego, você está adorando-se, você está apaixonado, pelas tuas prazeres, você se ama, entre aspas, não é amor que Deus fala, você se ama, apaixonadamente, pelas paixões, ou seja, você, quer a coisa do teu jeito, quer controlar do teu jeito, quer dominar as coisas, você não se aceita certas coisas, eu conheço pessoas, gente, que não aceitam a igreja católica, por quê? Ah, porque, elas querem viver uma vida de libertinagem, muitas vezes, e elas não aceitam que não pode, não aceitam que não pode ser assim, o caminho de santidade é duro, o caminho de santidade é a porta estreita, o caminho de santidade é passar pelo calvário, do deserto da tua vida, é você estar o tempo todo crescendo nesse deserto, procurando o verdadeiro amor, então, a gente é assim, apegado ao dinheiro, apegado às nossas paixões, apegado às pessoas, apegado a, sim, eu já ouvi falar assim, se meu marido morrer, eu morro, se meu filho morrer, eu morro, não sei o que, eu mato a Deus, não sei o que, gente, se eu perder meu dinheiro, eu me mato, já ouvi também isso, as pessoas falando, então, aí você vê, pera, 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 se você perder teu dinheiro, você se mata, então, para tudo, então, o teu Deus, é o teu dinheiro, você está adorando o teu Deus, você está apaixonada pelo teu Deus, você não está amando a Deus, você está entendendo? Gente, vamos tirar a máscara, eu falei para vocês, hoje, vou parar no segundo passo, amanhã eu continuo, porque senão vai ficar muito longo para vocês, mas, enfim, só para vocês entenderem, vocês vão perder a máscara da mentira, da falsidade dessa vida, da falsidade das pessoas que te cercam, que te olham como leprosos, nós todos somos leprosos, quando nós não interessamos para o outro, para o próximo, preste atenção, você virá leproso, quando você não interessa para o próximo, se a pessoa não tem nenhum interesse em você, você vira leproso ou leprosa, por que as pessoas se agradam, viram amigos das pessoas ricas, poderosas, famosas, ou famosas, etc, porque para elas, é um status quo, vou falar assim, elas querem chegar a ser famosas, elas te invejam, no fundo, no fundo, existe uma inveja carnal, nós temos, mesmo a melhor pessoa desse mundo, vai sentir uma certa deseja, ou inveja, não da tua vida necessariamente, mas daquilo que o prazer que aquilo te proporciona, se ela te ver feliz, o Ariano Suassuna, falava uma coisa muito legal, que eu adoro essa frase, eu sempre repito essa frase, eu acho lindo, por quê? Vocês tem que ler mais gente, isso aí é leitura, a leitura vai te enriquecer, o tempo todo, então o Ariano Suassuna, ele fala até em uma entrevista, e é engraçado quando ele fala, procura na internet isso aí, quando ele fala assim, perderam um amigo, como perderam um amigo, exatamente isso, como ganharam um amigo, como perderam um amigo, porque na realidade são amigos, interesseiros, invejosos, no fundo, no fundo, eles te invejam não pela maldade em si, claro que tem gente maldosa, mas te invejam pela felicidade que você tem, e ele fala assim, se teu amigo, chega, sei lá, depois do ano novo, e você chega para um amigo e fala assim, pergunta assim, como você está? aí ele fala assim, você fala assim, olha, eu não podia estar melhor, esse fim de ano, ganhei na Mega Sena, esse fim de anos, eu, eu, olha, minha família toda, se uniu, se perdoou, todo mundo está feliz lá em casa, todo mundo está bem, aí teu amigo vai murchando assim, repara na cara de quem murcha, e quem não murcha, na roda de amigos, aí tem uns lá que estão olhando assim, aí uns que querem criticar, mas, mas peraí, mas, e aquele crítico levanta assim, mas, e isso aqui, e, bom, enfim, aí, chega no dia seguinte, no segundo a vez que você se encontrar de novo, e fala assim, aí você fulaninho, Zezinho, Zé, como você está? Gente, melhor do que no ano novo, o que aconteceu? Você não acredita, olha, eu fui fazer um investimento, o negócio duplicou, triplicou, eu não sei mais o que fazer, de tanta felicidade, minha filha, estou, resolveu fazer uma viagem em família, foi maravilhosa, então, gente, você começa a contar tuas glórias, tuas vitórias, aí você vê aqueles olhares, já não é mais murchado não, mas é murchado com ódio, aí no terceiro dia, que você for contar de novo, Zé, como você está? Cara, eu não posso nem falar, eu não posso conter tanta felicidade, e aí você esquece, na próxima vez, você não encontra mais nenhum amigo, você vai encontrar mais nenhum deles, porque eles vão, na realidade, te odiar, pela tua felicidade, pelas tuas vitórias, e não pelas tuas conquistas, é muito triste, gente, porque nós, na realidade, invejamos a felicidade do outro, nós invejamos, a pessoa fala assim, eu não sou invejoso, mentira, vocês vão no confessionário, e vocês não confessam a inveja, e a inveja, você sabe quem é o pai da inveja? É Satanás, um dos piores, eu botei na árvore do mal, isso é antigo, a Tereza Arruda, o pessoal da equipe dela já tinha botado, a tia Rosinha já fez isso, o pessoal do bom pastor, tinha feito uma árvore, do bem e do mal, e eles botaram lá, no tronco da árvore, como base de todos os pecados capitais, eles botaram logo grandão assim, inveja, por que eles botaram inveja? Porque Satanás, onde entra o pecado? Não é só pela soberba, entra pela inveja, porque Deus resolveu nos criar a imagem e semelhança dele, e não os anjos, Satanás, ele tem inveja de você, Satanás tem inveja de quem você representa, Deus dará vida por nós, e não por eles, como assim um Deus vai se mover para a terra, se tornar humano, imagem e semelhança dele, e ainda morrer humilhado, como assim? Então, gente, a inveja de Satanás, ele tem ódio, por isso que a raiz, de toda essa, essa maldade, está na inveja que Satanás tem do homem, de você e de mim, por isso não brinquem com os demônios, você não sabe, é um ódio, de milhares e milhares de anos, que vem ó, é um ódio que só cresce, quanto mais nos aproximamos de Deus, por isso que Deus precisa mandar seus anjos, para nos protegerem, porque o ódio infernal, que vem se acumulando e piorando, ao longo das gerações e gerações, então não pense que diminuiu, piora, porque Deus continua derramando sua graça, porque Deus continua nos perdoando, porque Deus continua nos amando, então ele morre de ódio, e esse ódio vem da inveja, amém gente? Vamos fazer a nossa oração, amanhã eu continuo nessa meditação para vocês, com vocês, eita, caiu meu terço, estão gostando gente da novena de São José? Está servindo para alguma coisa, para a vida de vocês? Eu estou tentando de coração, trazer coisas práticas, que as pessoas não falam sobre isso, as pessoas elas têm pregado muito lindamente, santamente, sobre o Evangelho, sobre aquilo que nós estamos falando, mas eu quis sair, desse caminho, de falar para vocês, de doutrina, de Evangelho, assim, que eu quis trazer para vocês, a cura, os bloqueios, eu quis dedicar essa novena, para exatamente, aquilo que está gerando, o teu desemprego, a tua doença, então eu quero que vocês, se aprofundem, nesses temas, para vocês crescerem, eu não quero que vocês saibam, de Bíblia agora, isso depois, que a gente passar, pelo processo de cura, lá na frente, você vai sentir sede, a necessidade, de viver, na Lex, fazendo a Lex divina, isso é necessário, mas agora, o que eu quero que vocês trabalhem, é justamente, tirar esses bloqueios, se afastar do pecado, começar a rezar, de maneira profunda, e verdadeira, esse é o grande objetivo, dessa novena, então, pelo menos, a nossa, que nós estamos fazendo, aqui no Vim de Verde, eu não quero que vocês, fiquem só, sabendo doutrina, doutrina, é muito fácil, eu poderia pegar aqui, e seguir o Evangelho do dia, e fazer meditações lindas, com vocês, sobre o que Jesus quis dizer, os santos, mas aquilo, gente, não vai trazer, para você, a solução, daquilo, que você precisa, para você chegar lá, então, eu quero que vocês, tenham essa certeza, direção espiritual, vamos ter, semana que vem, vou fazer, a segunda aula, de direção espiritual, eu ia fazer essa semana, mas essa semana, fiquei atropelado, vamos lançar em breve, o aplicativo, do Vim de Verde, lá vocês vão ter, sempre aulas, direção espiritual, lá vocês vão fazer, retiros de graça, lá vocês tem, todo o conteúdo, vai ficar lindo, vai ter inteligência artificial, dentro do, do portal, do aplicativo novo, todo mundo, que está no portal, que está assinando hoje, vai migrar para o aplicativo, e vai continuar, e o portal, vai sumir depois, e a gente vai ficar, só com o aplicativo, quem fez aula, quem está fazendo, o sete passos da cura, na antiga plataforma, eu vou puxar, para o aplicativo, vocês são, mil oitocentos pessoas, duas mil pessoas, e as pessoas, vão ter seis meses gratuitos, vamos ver se a gente consegue, botar seis meses de gratuidade, e, e dentro, peraí, e dentro desse aplicativo, vocês vão ter, tudo isso de graça, retiro, formação, direção espiritual, o que não vai ter, vai ser assim, futuramente, a gente precisa arrecadar dinheiro, gente, estamos sem dinheiro, precisamos de ajuda de vocês, então, nós precisamos o que? Estamos criando um podcast, estamos criando, queremos criar um fundo, para poder, poder comprar o terreno, para fazer o nosso santuário, e precisamos, equipes, precisamos pagar equipe, precisamos de pessoas, que sejam, sabe, toda uma série, de aplicativos, etc, essa brincadeira, não sai por menos de 200 mil reais, essa brincadeira inicial, e fora, o que nós vamos ter que manter por mês, que é caro para caramba, então, eu falo para vocês, obrigado pelas doações, mas, se inscrevam no nosso portal, toda pessoa que se inscreve no nosso portal, e paga assinatura mensal, está nos ajudando, a gente criar esse ecossistema, de evangelização, Satanás não quer que isso aconteça, que a gente ajude as outras pessoas, para poderem acessar, eu vou conversar com o pessoal, lá do sistema novo, se eu consigo pagar, fazer, a pessoa aceitar mensal, com boleto e pix, que não é possível na atual plataforma, na nova, talvez a gente consiga, porque a gente, a pessoa paga por mês, no boleto ou no pix, e ela vai todo mês, recebendo os conteúdos, e fazendo parte, dessa comunidade de cura, profunda, você vai amar, gente, estou desgastando, olha, fazendo um investimento tremendo, nesse aplicativo, para que todos possam ter, o melhor conteúdo, de cura interior, e de libertação, vai ser útil, para você rezar pelos teus filhos, eu estou criando séries, assim, série, oração dos pais pelos filhos, ou seja, vou ensinar cada mãe, cada pai, a rezar pelos seus filhos, vocês tem poder, de libertação, de libertação pelos teus filhos, e de cura interior, vocês tem que aprender, a rezar pelos filhos de vocês, de abençoá-los, protegê-los, aquilo que o homem, não pode fazer, vocês vão poder fazer, com o poder do Espírito Santo, enfim, vai ter séries, para pessoas que tem depressão profunda, a ansiedade, é série de cura interior, só para a depressão, série de cura interior, só para a ansiedade, série de cura interior, só para o medo, eu vou fazer, bem destrinchadinho, porque nas direções espirituais, eu tenho sentido muita falta, de que vocês tenham orações específicas, para cada situação da vida de vocês, para quebras financeiras, desempregos, vocês vão ter, orações específicas, de libertação, e de quebra de maldição, vocês tem que aprender isso daí, para tudo, área financeira, área amorosa, pessoas que querem engravidar, pessoas que engravidaram, pessoas que estão doentes na alma, feridas emocionais, tudo isso, vamos ter séries, vamos ser dividido por séries, vocês vão amar, vai ser o único portal do mundo, que vai tratar, exatamente, com essa vocação nossa, da alma, você vai curar a tua alma ali, é o caminho, eu digo assim, verdadeiro, da cura da tua alma, a gente vai em o que? Trabalhando para a Eucaristia, confissão, usando os sacramentos, sacramentais, a palavra de Deus, e os dons carismáticos, os carismas, vocês vão aprender esse caminho, por isso eu falo para vocês, não existe, não existe até agora, e não vai existir também, porque são vocações diversas, Deus nos deu, exemplo, o terço do cordão umbilical, Deus me inspirou, anos atrás, o terço do silêncio, que é um terço longo, eu nunca gravei para vocês, porque é um terço muito longo, as pessoas não sabem, a profundidade de um terço do silêncio, tem muitas coisas lindas, terço da cura interior, terço da genealogia, tudo isso, vocês vão ver, e isso tudo, gente, é fruto de muito esforço, de muita dedicação, e muito carinho também, porque é feito com amor, não é feito para enganar vocês, não é feito para vocês, ah, está querendo vender um aplicativo, não, não tem nada disso, você assina se você quiser, gente, meu conteúdo, você já conhece, sabe como que eu sou, eu sou sincerão, eu falo a verdade para vocês, eu não estou nem aí para, se vocês querem ou não querem, gente, mas eu duvido, duvido, você pode ir para qualquer coach, no mundo inteiro, olha, eu já assisti Tony Robbins, eu já assisti coach no Brasil, eu já fiz curso, já paguei um dinheiro não, para fazer curso de coach, para ver o que eles falam, entender o que eles falam, tenho livros, e mais livros, já li todos os poderes, poder do hábito, não sei o que, gente, leis da atração, tudo, vou falar, tudo cai por terra, tudo isso, eu não posso desmerecer, quem é life coach, quem é não sei o que, porque cada um tem sua profissão, e cada um tem o seu valor, mas eu falo para vocês, tudo isso cai por terra, se você entra no processo de cura interior, isso, para quem não tem a cura interior, é maravilhoso, pode ir para o coach, que vai te fazer bem, vai te motivar, vai te dar foco, vai te ajudar você a se organizar, a se disciplinar, o coach é maravilhoso para todas essas áreas, então, isso é uma grande verdade, então, não desmereçam os coaches, não vamos desmerecer os terapeutas, que eu adoro, a terapia eu acho maravilhosa, a psiquiatria, é medicina, maravilhosa, nada disso Deus descarta, Deus deu inteligência para o homem, para crescer, evoluir, mas, nunca se esqueça, para quem não tem a cura interior, isso é maravilhoso, para quem tem a cura interior, você pode aliar tudo isso, e caminhar com o Espírito Santo, que você vai muito bem, ou seja, quem tem condições de pagar tudo isso, pague, que vale a pena, quem não tem condições, foque na cura interior, porque a cura interior, gente, é tudo, é Deus, com seu amor, vindo curar você, tem maior poder do que esse? Para mim, não existe, maior poder do que o próprio Deus, que está vivo, e que vem curar, Jesus fala, para a tua tempestade, cala-te, silêncio, o vento impetuoso da tua vida, e o vento, e a tempestade, obedece, Marcos 4, capítulo 4, Jesus fala isso, então, vamos fazer oração agora, para acalmar as nossas tempestades, estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, fala assim para São José, São José, querido São José, valei-me nesse momento, nas minhas lutas, urgentes, e impossíveis, abe-te as mãos, Senhor Jesus, queremos te apresentar, todas as nossas enfermidades, nossos bloqueios, aquilo que nos isola, da tua palavra, da tua graça, que nos afasta de ti, a exemplo de São José, pedindo sua intercessão, nós pedimos um milagre, para todo mundo, que está aqui nessa live, as pessoas que vão assistir, essa novena, as pessoas que estão fazendo essa novena, que recebam graças, eu profetizo, repete comigo, eu profetizo, em nome de Jesus, parece brincadeira falar, eu profetizo, é uma profecia, porque vem de Deus, é a palavra de Deus, eu profetizo, repete comigo, em nome de Jesus, pela intercessão de São José, um novo tempo de graça, de bênção, para a minha família, para a minha casa, para a minha vida, para vocês, meus irmãos, que estão aqui, que cada área da tua vida, seja tocada, seja curada, seja liberta, pelo poder do Espírito Santo, Vem Espírito Santo de Deus, poderoso Deus, amoroso Deus, libertando, curando, curando aquilo que nós, onde nós estamos doentes, quebrando essas barreiras, quebrando todo obstáculo, tudo aquilo que nos separa da santidade, da obediência a Deus, vinde São José, vinde com a tua pureza, humildade, obediência, santidade, rogar por nós, e também alcançar de Deus, todas as graças e bênçãos, que nós e a nossa família, nós precisamos, você que está rezando aqui pela tua filha, a tua família está com, tua filha está com problemas de relacionamentos, você sabe que, você está diante de São José, terror dos demônios, os demônios se levantaram contra você, contra a tua família, você vai agora pedir, querido São José, vim desmagando essa cabeça, cabeça dos demônios, tirando e expulsando todos os demônios, junto com Maria, nossa mãe querida, junto com São Miguel Arcanjo, e todos os anjos, que caiam por terra agora, todas as forças demoníacas, trabalhos, feitiçarias, maldições, bloqueios, heranças, todo o mal caia por terra agora, em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, confirma isso, repetindo comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós Senhor o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, que os anjos digam, amém, recebe o dom do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era num princípio agora, e sempre, amém, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, Mãezinha, antes da benção final, agora, da oração final, lembrando que temos o Espada Alma, gente, ontem, de madrugada, entraram seis pessoas no Espada Alma, e já pagaram, inclusive, é impressionante, como as pessoas estão procurando, nós pedimos para o hotel abrir mais dez vagas, porque as vagas, aparentemente, se esgotaram, eu abri, o hotel falou que vai abrir mais dez vagas, então, temos mais dez vagas disponíveis, para o Espada Alma, de agosto, se esgotarem, se essas dez vagas, se se esgotarem, eu vou ver se eu, falo, converso com ele, não conversei com a equipe ainda, eu vou falar com eles, estão ouvindo também, se eles vão poder fazer outro, o hotel pode em novembro, ou não, mas o de novembro, a gente vai fazer menor, não quero fazer tão grande, que nem esse, o de novembro, eu quero fazer só para quem não foi, nesse de agosto, para fazer um retiro um pouco menor, porque eu, esse daqui, eu abri, porque muita gente me pediu, muita gente está vindo de fora, do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Espanha, uma pessoa vem da América Latina, então, está vindo pessoas de fora, e eu quero que vocês saibam que, vai ser uma benção, vai ser uma graça, a Cida está rezando conosco, ela ouve sempre essa novena, a Cida, a mulher ungida, a mulher de Deus, vai estar conosco, fazendo oração de libertação, ela recebe muitas revelações de Deus, então, vocês vão ter um espaço de muita oração, bem inspirado por Deus, Deus inspirou que se fosse mais de oração, a ordem de Deus foi, menos formação, e mais oração, então, a gente vai fazer dinâmicas de oração o tempo todo, vai ser pauleira, quem for, se prepara, porque vocês vão entrar na, num processo, até cansativo, vai ser de oração profunda, de cura, 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 libertação, libertação, olha, se preparem-se, não vai ser um, um retiro tão, assim, como vocês imaginam, é simples, né, ele tem a complexidade, do espada-almo, mas tem também as dinâmicas, etc, então, outra coisa, gente, acesse nosso portal, www.vindivede.com.br, eu dou esse conselho para vocês, acessem, vejam se vocês, se faz sentido para vocês o conteúdo, se é isso que vocês gostam, vocês podem entrar e experimentar o gratuito, depois vocês podem ver se vocês querem assinar ou não, atualmente, nesse portal, não pode fazer via boleto, nem pix, ou mensal, você só pode fazer o trimestral ou anual, eu vou abrir, vou ver se eu consigo abrir no novo, para vocês assinarem mensalmente também pelo pix, e pelo boleto, ou pelo boleto, tá, além do cartão, então, vamos fazer a oração final, gente, pedindo para São José, essa benção, essa graça para nós, fecha teus olhos, e fala comigo, meu querido São José, amado São José, vós que recebeste de Deus, a missão de proteger a família de Nazaré, convida ele agora, fala assim, vim de São José, protegendo minha casa, protegendo minha família, protegendo nossos caminhos, nossos negócios, nossos trabalhos, protegendo nossa saúde, protegendo todas as áreas da nossa vida, ó querido São José, nunca se ouviu dizer, de quem pediu vosso socorro, de alguém que tenha pedido vosso socorro, fosse por vós desamparado, confiantes, nessa palavra, eu agora, vos peço, com todo o meu coração, nessa novena, mística e poderosa, repete comigo assim, valem-me, meu querido São José, em todas as minhas causas, urgentes e impossíveis, em todos os pedidos que eu vos apresento, aqui nessa novena, recebei com carinho, e atendei-nos favoravelmente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Agora a bênção, vamos pegar a relíquia de São Padre Pio, e pedir a bênção, juntos com Nossa Senhora, com São Padre Pio, com São José, vamos pedir a bênção de Deus Todo-Poderoso, abre tuas mãos, ou impõe a mão sobre teus filhos, sobre tua família, e vamos pedir, gente, que Deus Todo-Poderoso, amoroso, pela intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, de São José, nosso querido São José, de São Padre Pio, de todos os anjos e santos de Deus, que Deus nos abençoe, abençoe nossa saúde, nossos pedidos, liberte a nossa casa, tudo aquilo que nós estamos pedindo, que Deus nos ouça favoravelmente, e nos dê a sua bênção, recebe a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Que os anjos digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, me despeço, agradecendo a vocês, pedindo para São José, valei-nos, querido São José. Mais tarde, eu pretendo, vou gravar para vocês, a quaresma, tá? Hoje vou gravar mais tarde, que eu tenho que fazer uma série de compromissos agora, e eu volto de tarde, final da tarde, para gravar a quaresma, tá? Que está linda também, vamos fazer uma, estamos terminando a parte mística da quaresma, estamos caminhando para os silêncios místicos da alma, e vamos trabalhar isso no último, o último quadrante da quaresma é só bênção, só clamor por milagres, por graças, para que Deus derrame a sua força, para que Deus nos dê a sua graça, a sua cura, a sua libertação, tá bom? Que Deus abençoe vocês carinhosamente, obrigado por todo o carinho, pelas doações, pelas inscrições no portal, obrigado pelas pessoas que estão indo no nosso Espada Alma, vocês são anjos da nossa vida, e nos dão força para continuar, gente, obrigado mesmo de coração, eu não sei, como agradecer a Deus por vocês, gente, muito obrigado mesmo, tá? Deus abençoe muito vocês, e nos vemos mais tarde, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigado, gente.